Oitocentos mil, oitocentos mil, oitocentos mil, oitocentos mil, oitocentos mil, oitocentos mil, bonitos, dançando, dança dos oitocentos mil, dança dos oitocentos mil, meu chart tá caindo porque o lapé lá tá nele. Oi, povo bonito! Aqui é a Mano00202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um vlog, e dessa vez, galera, galera, estou aqui pra, antes de mais nada, agradecer a todos vocês pela nossa marca que atingimos hoje, dia 2 de janeiro, oitocentos mil inscritos, oitocentos mil bonitos, quase antes aqui, olha só que bacana, vamos comigo, você também. Certo? E galera, cara, é muito foda começar um ano atingindo essa marca, é muito, muito foda mesmo, eu sou eternamente grata a vocês por isso, e eu posso dizer que agora sim, 2015 começou, 2015 começou, it's on fire, bitches, on fire. Certo? Então é o seguinte, galera, o que eu vou fazer tipo de especial? Eu não pensei em nada, pra falar a verdade, eu não pensei em nenhum tipo de especial, eu acho que eu tô meio desfocada, vamos ver? Não, não tô desfocada. Então, eu não cheguei a pensar em nenhum tipo de especial ou coisa do tipo, porque, cara, foi muito repentino, foi muito, muito repentino, acabei de, tipo, fazer setecentos mil, aí pega, pum, oitocentos mil. Caraca, foi, é tenso, é tenso. Então, eu queria agradecer a todos vocês por essa marca, e, cara, oitocentos mil pessoas são, é muita gente, é muita, muita gente. Então, o que eu resolvi fazer? Falei, ah, vou fazer um vlog respondendo algumas perguntas, faz tempo que eu não faço esse tipo de coisa, né? E eu espero que o barulho que esteja lá fora não esteja incomodando muito, eu tô usando até o microfone de lapela, espero que não estés incomodando, né? Mas tudo bem, então, separei algumas perguntas que a galera mandou pra mim no meu AskFM, e vou respondê-las aqui pra vocês. A primeira pergunta é, você vai fazer alguma homenagem ao canal ou total de inscritos em forma de tatuagem? Cara, eu vou, eu vou, eu já, quem me acompanha no Twitter sabe que há muito, 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 muito tempo eu tava querendo fazer uma tatuagem pra marcar essa época em mim, sabe? Pô, cara, é, 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 19 anos trabalhando com uma coisa que eu gosto pra caramba, e eu já tenho tatuagem, e tatuagem é uma coisa que vicia muito, e eu quero fazer mais. E eu queria fazer a bonequinha do canal, não sei se vocês sabem, se você clicar, tipo, numa lena 010102 que tá aqui embaixo, você vai lá pro banner do canal. E nesse banner do canal tem um boné, tem, tem uma, um desenho, né, feito pelo Big Jack, que é eu nos traços de Scott Pilgrim, que é uma HQ que eu gosto muito, com uma espadinha bolada. E eu queria tatuar isso aqui, aqui, assim, ó, na parte de dentro do braço, aqui, ó, assim, porque, cara, é uma época que eu quero levar comigo pro resto da minha vida, com certeza, até o momento, né, espero que seja superado mais pra frente, é a melhor época da minha vida. E, cara, é uma coisa que não dá pra simplesmente esquecer, e eu quero levar comigo, marcar em mim, pretendo sim fazer, eu só preciso pensar se vai ser aqui mesmo, se vai ser desse tamanho, porque, calma, 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 calma. Falando, por que você ainda mora com seus pais? Por quê? Porque sim, eu sempre morei aqui, né, então, sempre morei aqui. Pretende sair esse ano? Pretende sair esse ano? Mas você tá vendo isso é a realidade, mãe, um dia a gente vai embora. Não, mas é, é bem que eu sempre estive aqui, sabe, eu gosto dos meus pais, só que, sabe aquele momento em que, tipo, você sente que você precisa da sua independênciazinha, por mais que você saiba que um dia você vai quebrar a cara, vai querer voltar pra casa da sua mãe, mas não sei, eu acho que é uma experiência que eu preciso ter, eu acho que eu, ficando sozinha, estando all by myself, vai ser uma coisa muito enriquecedora, enriquecedora, para mim. Então, eu acho que é legal, e se tudo der certo, segundo semestre do ano, já não estarei mais morando com os meus papais. Acontece, gente, uma hora você também vai sair. Mas, Helena, como você lida com os haters? Cara, eu simplesmente bloqueio. É sério, eu acho que sim, se a pessoa não acrescentar nada pra mim, não me acrescenta nada, tipo, algumas coisas, tipo, eu vejo que, ah, falou, a pessoa foi pertinente nisso que ela falou, eu anoto e tento melhorar nisso. Agora, se é ódio, puro, gratuito, não perco meu tempo, eu bloqueio, basicamente isso. E você, haterzinho que está assistindo esse vídeo, que comenta sempre merdas lá no vídeo, e acho que o comentário entrou ou não entrou, querido? O YouTube tem uma ferramenta maravilhosa, que é o banimento. Você bane o hater e ele não sabe que foi banido, vai estar banido. Nunca mais vai aparecer comentário seu no meu vídeo. Você vê o comentário, mas ele não existe, ele não existe, é de verdade. Mas é basicamente isso. O que você acha que é uma coisa negativa, bloqueia da sua vida, não dá nem tempo, não dá nem moral. Sempre guarde as coisas boas junto com você e leve quem te faz bem junto contigo. Agora, pessoas que trazem uma negatividade, pessoas que não tem nada a acrescentar, ignora, deleta, segue sua vida e vai que vai, entendeu? Melhor coisa a se fazer. Tem que a dica para vocês também. Valenda, você pretende ter um trabalho além do YouTube? Foi a Luísa Martins que perguntou, a única que botou um nome, né? As pessoas mandam perguntas e falam, mas você leu minha pergunta e não leu meu nome. Você botou um nome? Você não botou um nome? Então, então, então. Mas então, Luísa, eu faço faculdade, acho que a maioria de vocês sabem, eu faço faculdade de rádio e TV, para fazer justamente isso, produção de vídeo, só que de uma forma mais profissional. Eu gosto muito do YouTube, o YouTube é o meu trabalho, acaba sendo um hobby também, mas eu diria que não é o que eu quero, tipo, para o resto da minha vida, exatamente. Agora, não é que eu não quero para o resto da minha vida, tipo, não é o meu objetivo principal, porque eu gostaria muito de trabalhar com TV, eu gostaria muito de trabalhar com direção de TV, né? Tipo, dirigir programa ao vivo, essas coisas, corte de câmera e tudo mais, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que é direção de imagem, direção de TV, seja lá como for. Mas eu gosto muito do YouTube, se eu tiver a oportunidade de continuar no YouTube, eu vou continuar, se eu tiver a oportunidade de ir na TV e continuar no YouTube, eu vou para os dois, entendeu? Que eu acho que quando você quer uma coisa, você consegue. Mariana, quais são os significados das suas tatuagens? Bom, eu tenho duas tatuagens, aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, assim, ó, tem essa aqui e tem essa aqui. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, tá escrito Choose Not A Life Of Imitation, que é a frase do Red Hot Chili Peppers, que é não escolha uma vida de imitações. Eu queria, tipo, eu queria muito, a primeira frase que eu tinha em mente, assim, para tatuar, era Keep Dreaming, Still Fighting, continue sonhando, mas continue lutando. Alguma coisa assim. Aí eu falei, não, muito grande, não ficou legal essa tradução, pá. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu estava ouvindo a música do Red Hot Chili Peppers Can't Stop, que é na hora que ele fala, ele fala, Choose Not A Life Of Imitation, que é basicamente isso, entendeu? Não escolha uma vida de imitações, que é, tipo, não escolha uma vida baseada naquilo que as pessoas já fazem, entendeu? Seja, tipo, seja você, seja único, e, tipo, é uma coisa que eu levo muito pra mim. Eu não tento me encaixar no que as pessoas querem pra elas, eu sempre tento, tipo, mostrar o meu jeito pra elas e falar, Olha, eu sou assim, você quer assim? Entendeu? É basicamente isso. Então, eu não escolho uma vida de imitações, é, tipo, seja você e faça a sua vida do jeito que você é, entendeu? Choose Not A Life Of Imitation. Aí, essa aqui, essa daqui tá escrito To Infinity And Beyond, não dá pra ver o que tá desfocado, mas é Ao Infinito e Além, Buzz Lightyear, cara, Buzz Lightyear. Eu não fiz, basicamente, por causa do filme, mas quem me segue em redes sociais sabe que toda vez que eu acompanho, eu acerto alguma coisa, faço alguma coisa legal, acerto uma marca, eu falo Ao Infinito e Além. Porque eu acho que é isso que você tem que manter também pra você. Nunca esteja satisfeito com aquilo que você tem. Seja muito grato, mas sempre procure melhorar, entendeu? Nunca fique estagnado, por isso que eu digo Ao Infinito e Além. Vá, mano, Ao Infinito e Além. É, tipo, auto-explicativo, mas é basicamente isso. Você gosta do jeito que você tá? Bacana, seja muito grato a isso, mas não se conforme, entendeu? Não, não, ah, tô bem, parei, não. Sempre procure melhorar, entendeu? Então, por isso, Ao Infinito e Além. Cheguei aos 800 mil inscritos? Cheguei, da hora, podia ficar com 800 mil inscritos pra sempre, que ia ficar feliz? Podia, mas eu não quero ao Infinito e Além, entendeu? Vamos melhorar cada vez mais, vamos juntar cada vez mais bonitos, vamos cada vez passar a mensagem, que é uma coisa que eu sempre faço, tipo, quando eu faço vlog, eu falo pra vocês que sejam vocês mesmos, independente do que, tipo, qualquer pessoa falar e pá. e é isso, cara. São as duas estuagens que eu levo comigo, são pequenas, são sutis e são de grande significado. Eu espero que tenham algum significado pra vocês também, que vocês conseguem tirar alguma... Alguma... Ai... Alguma lição daí. Malena, qual sua drag favorita? Minha é a Dordelano. Beijos, viada. Cara, é uma coisa que eu sempre... Eu nunca acho que eu nunca comentei com vocês, mas tem uma coisa que virou muito o meu hobby de um tempo pra cá, é assistir RuPaul's Drag Race. Que é... É tipo... Pega, tipo, o American Idol. Pega um The Voice. The Voice tá em alta. Querem saber quem é o... O... O melhor cantor. Só que o RuPaul's Drag Race, ele quer saber qual é a melhor drag queen. E é muito sensacional. São homens vestidos de mulheres fazendo competições insanas pra ver quem é melhor. É muito foda. Sério. E a minha drag queen favorita é a Bianca The Real. Gosto muito da Bianca The Real. Que é um cara que é extremamente engraçado. Mas sério, galera. Se vocês estiverem sem nada pra fazer, abre o Netflix, procura por RuPaul. R-U-P-A-U-L Drag Race. Melhor coisa da sua vida. Ó, pula direto pra quarta temporada. Tá? Porque a primeira, segunda e a terceira é meio ruim. A quarta, quinta e a sexta são ótimas. E tá pra sair a sétima. E tem a temporada All Stars, que não tá na Netflix. My best. Sério, galera. Eu gosto muito. Me divirto muito. Eu acho que eu tenho um homem gay dentro de mim. Porque adoro gays. Sério, adoro. Malena, o que você acha das pessoas que falam só tem muito inscritos porque é mulher e você já sofreu muito assédio nos comentários? Sempre tem um babaca que comenta gostosa. Sempre tem um babaca que comenta peitos. Foi o que eu falei. Bloqueio. Não me acrescenta em nada? Bloqueio. Mas, cara, o que eu acho dessas pessoas? Eu acho que são pessoas que não tem muito o que fazer da vida. Não, brincadeira. É assim, acredito que ser mulher ajudou a crescer no YouTube? Acredito. Por quê? Não é porque tenho peitos. Até porque vocês quase nunca viram meus peitos, quase nunca aparecem no canal. Né? Digamos, eu evito um máximo usar regata, até porque eu não gosto. Para evitar esse tipo de comentário. Até porque eu não sou assim. Eu não sou desarregata. Não sou de ficar arrumadinha em frente a vídeo. Quantas vezes vocês já não me viram mulambenta? Fecheu o computador, gravando. Entendeu? Eu sou assim. E eu acho que o fato de eu ser mulher ajudou porque eu não sou um estereótipo. Eu sou uma mulher babaca. Eu sou uma mulher idiota. Eu sou uma mulher que tem um jeito diferente. Entendeu? Então, eu acho que isso ajudou. Porque eu não sou um estereótipo de menina no YouTube que é aquela menina... Ai, gente. Feito. Não. Tem muita menina que é assim. Tem muita menina que não é. Eu fico muito feliz em ver que tem meninas com um bom conteúdo aparecendo no YouTube e que pegam e falam Oh, comecei. Eu gosto muito do seu canal. Eu vejo coisas que você faz e tenta aplicar no meu. Acho muito legal. Acho da hora ser esse modelo. Sabe? E eu acho que foi por isso. Não tem muita mulher no YouTube e não tem muita mulher fazendo o que eu faço. Que é ser babaca. Basicamente. E, cara... Pra vocês meninas que estão começando no YouTube... Sério. A aparência atrai inscrito. Atrai inscrito. Mas são inscritos que talvez você não queira ter. Entendeu? É basicamente isso. E eu fico muito feliz com os inscritos que eu tenho. São tão babacas quanto eu. Seus lindos babaquinhos. Seus... Bonitos babacões. Vamos lá. Para a última pergunta. A última pergunta. Quais eventos tu vai esse ano? Em 2015? Eu só tenho um confirmado até o momento. Que é o Anime Extreme. Que é lá em Porto Alegre. Que eu fui nesse último ano. Eu fui de penetra no Anime Extreme. Diga-se de passagem. Sério. Eu peguei assim... Tinha muitos inscritos pedindo pra mim no Twitter. Tipo, muita gente tava fazendo campanha. Hashtag Malena vem pro... Vem pra poar, né? Porto Alegre. E aí eu falei... Cara... Quer saber? Eu vou. Eu vou. Tão me pedindo. Eu vou. Tão me pedindo. Eu vou. Entendeu? E foi mesmo assim. Eu peguei, adicionei o dono no Facebook. Falei, ó... Eu tô indo. Você me busca no aeroporto? Você me dá um suporte quando eu chegar lá? Eu não... Não quero que você pague nada. Eu tô indo. Aí ele... Não, demorou. Vem. Aí botou meu nome no site do tal. Só que dessa vez eu fui convidada. Olha só. Olha só. A evolução da menina, gente. Fui convidada pra ir pro evento. O evento é em maio. 10 de maio. Certo? Então, galera do sul e região aí. 10 de maio. Estarei no Anime Extreme. Vai ser da hora. Vai ser muito louco. A galera do sul, acho que foi um dos inscritos mais doidos que eu já vi na minha vida. Eu adorei isso. Tô voltando. E vai ser muito legal. Certo? Então, é o seguinte, galera. Esse foi o nosso vlog da semana. E também o nosso especial de 800 mil inscritos. E eu vou voltar a fazer esse tipo de vlog respondendo perguntas e tudo mais. Não no banheiro. Porque é mó rolê montar todas as coisas e ir pro banheiro. Eu acho que eu vou fazer aqui assim mesmo. Ou sentar na cadeira. Eu gosto muito desse cenário que eu tenho aqui, ó. Ele é bonito. Olha aqui as coisas bagunçadas na minha cama. Não, é sério. Eu gosto muito. Porque são coisas coloridas, vibrantes. A gente tem uma rosquinha aqui. A gente tem o quadro do Beatles. A gente tem o Dota, o botão do YouTube, um coração e o Keep Calm and Carry On. Então, essa aqui também é uma boa. Essa aqui é uma frase muito boa também. É clichê? É clichê pra cacete. Mas eu não comprei, tipo, por ser essas coisas de Inglaterra. Até porque eu não sou fanboy da Inglaterra. Eu não sou... Eu odeio a Inglaterra, diga-se pra sabe. Porque eu odeio o sotaque britânico. Odeio. Brincadeira, eu não odeio Inglaterra. Eu só não gosto. Eu não gostaria de ir pra lá. Mas eu comprei mais pela frase. E eu gosto muito, tipo, de... Se eu tô bad, eu olho, tipo, pra cá. Eu falo, porra, não. Não posso ficar assim. Eu olho pra lá. Entendeu? Então eu gosto de coisas que me motivem, assim, no meu quarto. E Beatles, eu gosto de Beatles mesmo. Mas... Keep Calm and Carry On. Mantenha calma e continue. Isso é muito bom também. É tipo... E vai. Entendeu? Não, não para. Isso é... É muito importante também. São coisas que eu levo pra mim. Certo? Então é o seguinte, galera. Como eu disse, esse é o nosso vlog de 800 mil inscritos. Quero agradecer a todos vocês por essa marca insana. Como eu disse pra vocês no ano... No vídeo que eu chorei e tal. A gente começou o ano com nem 200 mil. Já estamos com 800. Começamos o ano de 2014. E foi um puta apresentão de Natal de virada. 800 mil inscritos. Você que é um bonito novo no canal, seja bem-vindo. Certo? Temos vídeos todos os dias. À 1 e às 6 da tarde. Certo? E... Cara, muitas novidades são por vir. Eu tô bolando aqui umas séries novas e tudo mais. Eu espero que vocês vão gostar. E... Cara, é isso aí. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Por serem tão fodas. Por me proporcionarem coisas muito fodas. Por mudarem a minha vida. Por me acompanharem. Por vestirem a camisa. Bonitos. E... Por todo o carinho. Por todo o apoio que vocês dão pra mim. Ainda... Às vezes eu acho que eu não sou merecedora de tudo isso. Mas mesmo assim eu sou eternamente grata a todos vocês. Certo? Então, galera. Rumo ao milhão. Ao infinito e além. Certo? E... Cara... Choose not a life of imitation. To infinite and beyond. Keep carry carry on. Basicamente. São essas frases que eu vou levar pro ano de 2015. E também força, foco, fé e faxina. Essa sim. Menos faxina. É, faxina é só pra... É, meu quarto aqui é... Meio complicado, né? Mas é o seguinte. Então, galera. Eu tô ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. Like boladão se gostou. Mostra pras amigas. E eu fui. Meu joelho não estralou. Que milagre.